E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10! Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Predadores do Nemetrix feito por fãs! Essa parte 2, né? Porque vocês gostaram muito da primeira parte, então eu tô trazendo aqui mais Predadores que eu sei que vocês gostam muito, né? De fãs e tals, então vamos lá! Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Tchau, tchau! E a única forma de achar ele é só pela lanterna mesmo, né? Ele tem uma lanterna semelhante aos Pisces Volant, né? E aquela serve pra atrair os Equitos Perambulos, imagina um Equito Perambulos lá todo, né? No planeta deles, lá em Guilherme Perambulos, né? Uma parte lá toda escura do planeta, aí vem só uma luzinha, né? Aí ele tenta chegar lá, aí é guiado pela luz, se aproxima, se aproxima e aí... PAM! É comido pelo seu Predador Natural, né? Ele corta os Equitos Perambulos ao meio e a gente vê que ele tem uma aparência bem assustadora, né? Mas ele é bem legal! Vamos agora para o Quartzila, ele é a morte do DNA do Nemetrix e um Antrosapiens no planeta Petrópia. Isso mesmo! A gente vê que no Reboot, a gente tem as subespécies dos Petrosapiens, né? Tem os Petrosapiens, Subsapiens e Antrosapiens. Antrosapiens são aqueles que vivem lá nas profundezas do planeta Petrópio e eles seriam como se fossem os predadores dos Petrosapiens, os predadores do diamante, né? No qual, como pode usar habilidades, ele pode disparar guinchos sônicos poderosos que podem destruir a estrutura de cristal dos Petrosapiens. O que a gente sabe que a fraqueza do diamante é o som. Bubble Lisk, ele é a morte do DNA do Nemetrix de um Siliscus, do planeta Aeropela, ou seja, é a espécie predadora do Arraia Jato. Ele é um grande réptil verde, né? A gente pode ver aí um cor verde turquesa e suas barbatanas variam de vermelho e amarelo e tem pequenas bolhas embutidas em todo o seu corpo. Com poderes e habilidades, ele pode atirar bolhas no ar para poder caminhar sobre elas e pegar os Aerofibians, já que os Aerofibians podem voar e eles não. Mas com essas bolhas, eles podem pelo menos chegar perto deles para tentar atacar. E ele pode disparar, tipo os raios de Neurochoque dos Aerofibianos, eles podem ser neutralizados pelas suas bolhas que servem como escudo e em seguida eles podem disparar essas bolhas nos Aerofibians. Eles também são muito rápidos, né? Claro, é que os Aerofibians são bem rápidos, os Aerofibians têm que ser bem rápidos também. E podem ser garras poderosas e podem respirar debaixo d'água, assim como suas presas. Aide Poison. Ele é a morte do DNA do Nemetrix de um Policarmos, sendo assim o predador natural do Besta, né? O predador natural do Vulpimanses, do planeta Vulpim, no qual com poderes e habilidades. Ele tem grande força, respiração venenosa e assassino. Ele possui escamos afiados, além da capacidade de regenerar suas cabeças por causa, por cada um que perde. Também tem um ataque sônico, que é a fraqueza dos Vulpimanses. E vamos dizer que ele também, por ter respiração venenosa, a gente pode considerar que ele pode disparar veneno, já que essa é uma das fraquezas dos Vulpimanses, né? Eles são sensíveis a veneno, tanto que se encontrar com uma espécie do Spantoide, o veneno deles é letal para a Vulpimanses, né? Então vamos dizer que os predadores dele também têm isso. E esse aí parece ser baseado naquela espécie, naquela cobra dos cabeças que aparece no jogo do Vulpimanses, quando a gente chega na fase do planeta Vulpimanses, né? A gente vê uma espécie parecida com essa. E por último, mas não menos importante, o nome dele foi traduzido como Espinheiro, o qual ele é o prado natural dos Orixãs, ou seja, o ameaça aquática do planeta Walter Sport. Com qualquer um poder de habilidades, ele usa sua língua grande e comprida para pegar os Orixãs e jogá-los em suas armadilhas de espinho. Bem louco. Ficar preso e depois comê-los. Uma morte bem, bem trágica. E eles também podem se multiplicar, ou seja, além de eles poderem fazer uma armadilha de espinhos, eles também podem fazer em dobro, ou em triplo, ou em quadro, e assim por diante. Então é isso, né, galera, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gostem de deixar aquele like, se inscrevam no canal se não for inscrito, compartilhem esse vídeo com seus amigos, assistam seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. E comenta aí se vocês querem uma parte 3 com mais predadores feitos por fãs na Metrix. Então é isso, falou e tchau!